Oi, você conhece Nossa Senhora de Lourdes, conhecida como a Santa das Curias Milagrosas? Se não, hoje a gente vai te contar. Foi no ano de 1858 que Nossa Senhora apareceu 18 vezes em uma gruta para uma jovem conhecida como Santa Bernadette. Tudo começou no dia 11 de fevereiro de 1858, quando na cidade de Lourdes, na França, uma jovem chamada Bernadette saiu de sua casa para buscar lenha e nisso parou numa gruta quando viu uma mulher de branco. Ela se aproximou da mulher e elas começaram a rezar juntas. Durante cinco meses, essa mulher de branco continuava aparecendo para Bernadette, só que a população nem a igreja acreditavam nela. Para que acreditassem nela, Nossa Senhora combinou um dia e um horário com Bernadette e pediu para que ela começasse a cavar um buraco no chão com as próprias mãos. Após alguns dias, esse buraco se tornou em uma fonte e muitas pessoas foram curadas com a água dessa fonte.